Vamos agora para a nossa dica de livros, ler para aprender e vamos ver a dica que o ursinho Ed trouxe hoje para a gente. Ed! Olá, amiguinhos do Cruzeirinho na TV! Olá, Aninha! Hoje eu trouxe uma dica de livro para quem acha que cão e gato não podem ser amigos. Esse livro é a prova que podem se dar muito bem! É mesmo, Ed? Opa! Esse livro eu quero ler! O livro é o cão e o gato! Lê para a gente, Aninha! Um cão e um gato, após perderem sua dona, são expulsos de onde moravam e são obrigados a fugir para uma caverna para se protegerem do frio e da chuva. Lá eles dão de cara com uma surpresa que vai mudar totalmente a vida deles. Quem já ouviu a expressão cão e gato sabe como esses animais geralmente não convivem muito bem. Mas o livro O Cão e o Gato, do autor português Antônio Torrado, mostra a importância da amizade, mesmo em suas diferenças. As ilustrações são de André Letria para a editora Peirópolis. Viu só, galerinha? Que legal! O livro também ensina a importância da amizade, mesmo em suas diferenças. Valeu, Ursinho Ed, por essa dica super legal! Que bom que vocês gostaram! Próximo programa tem mais! Ler para aprender, ler é prazer! Um beijão!